É que há uma enorme vontade dos portugueses, da esmagadora maioria dos portugueses, de unidade de governo e de unidade política, e que essa vontade expressará hoje no voto dos portugueses. É que há uma enorme vontade dos portugueses, da esmagadora maioria dos portugueses, de unidade de governo e de unidade política, e que essa vontade expressará hoje no voto dos portugueses.